Boa noite pessoal, hoje em caminhada do prefeito Vaguinho, aqui no bairro de Jardim América, aqui no centro de Belfon Rocha. Aquele bairro atrás da Caixa Econômica Federal, ali perto do Rabibes, aquelas ruas ali, Paraguai, Uruguai, Argentina, entendeu? E o prefeito Vaguinho tá aqui, ó. O prefeito Vaguinho tá aqui, acimentando moradores, falando com todo mundo. É 15 no peito, hein? Pessoal, acessa as redes sociais, as informações que estão na campanha estão todas lá. O NavaCaônia tá sabendo de tudo, o programa de governo, pra saber as obras que aconteceram, a festa tá acontecendo, né? A festa do 15 tá acontecendo. Acabou o caô, na 15! Ele é demais, meu Deus! Alô, meu porrocho! É 10-2-2-8! É 15 no peito! Olha o Jorge fazendo a propaganda dele, meu Deus do céu! E a festa tá acontecendo, né? Muitos candidatos, estão aqui muitas lideranças. Né, pastor? Tô vendo o senhor aí! Vamos com tudo! Tá 15 na cabeça! É isso aí! E agora há pouco mesmo, uma moradora tava ali questionando o prefeito sobre as obras, sobre o que aconteceu, não aconteceu. Porque a campanha, né, como é que eu vou falar pra você? É uma questão de você levar a satisfação, de você prestar conta de tudo o que tá acontecendo, né? O que aconteceu no governo, que nem todo mundo tem acesso às redes sociais, nem todo mundo vê televisão, vê o programa eleitoral, ou mesmo pegou algum tipo de jornal pra ler, alguma coisa. Tem gente que realmente não fica muito ligado nas informações, né? E... então, as objeções acontecem, o prefeito para, dá total atenção, fala de tudo aquilo que aconteceu, porque esse governo não é um governo que fica contando história pra ninguém não, pessoal. Tá? Porque não há necessidade de contar história, porque foram muitas obras, muitos projetos realizados na cidade, né? E com isso, o prefeito tem argumento, tem assunto, tem coisa pra falar, entendeu? Não há necessidade de ficar prometendo, como muita gente fazia no passado, e não acontecia nada. E o prefeito tá aqui conversando com todo mundo, eu já vi ele ficar parado quase meia hora dando atenção à família, questão de questionamento, questão de pergunta, o prefeito não foge não, tá? Ontem no Parque Suécia foi a mesma coisa, né? E aí o prefeito conversou com todo mundo, deu atenção, esclareceu alguns pontos, principalmente os bairros, que ainda não tiveram obra, que as obras não alcançaram aquela região. É claro que as pessoas ficam querendo saber o que tá acontecendo, entendeu? Vamos acompanhar mais um pouquinho da caminhada aqui? Tchau, 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 tchau Obrigado. Vai subir? Vai subir? Parei porque eu tenho duas reuniões. Deixa eu ver o pessoal. Pensa, galera. E aqui é o local do encerramento, tá? O prefeito pediu pra encerrar aqui, que ainda tem agenda hoje ainda, tem visita pra fazer, tem reunião pra acompanhar ainda e a pessoa tá aqui se organizando. Olha aqui, ó, bastante gente, bastante apoiador, graças a Deus a campanha tem tido bastante adesão, né? A gente tem consciência realmente de tudo que aconteceu na cidade e são as pessoas que estão vendo aqui uma prestigiar. Vem pra lá em Cristo! 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 E a gente está aqui acompanhando a gente soviam lá em Cristo! Então a gente está aqui na saída da Jardim América... Aliás, da rua Argentina, com a Plino Casado, aqui está encerrando a caminhada de hoje do bairro Jardim América E amanhã de manhã a gente deve ter algum bairro da cidade aí Vamos ver amanhã qual é a agenda, tá legal? Então galera, forte abraço aí E até amanhã Valeu